Essa força, essa força, essa força No mundo de cegos, no mundo de loucos De muitos com pouco e tanto sem fé Eu vejo a esperança no olhar de um menino Eu sou peregrino pro que Deus quiser A vida me leva por tantos caminhos Às vezes me pego sozinho a contar Lembrando de quem já partiu Sorrindo pra quem vai chegar Achando sentido na luz do ar Vambora! Essa força que tem, essa força que tem O poder de rodar, de seguir e trilhar É essa força que tem Sem medo de amar, sem destino É essa força que tem É essa força que tem É essa força no olhar de um menino Eu sou peregrino pro que Deus quiser A vida me leva por tantos caminhos As vezes me pego sozinho É essa força no olhar de um menino É essa força que tem, essa força que tem O poder de rodar, sem destino É essa força que tem, essa força que tem O poder de rodar, sem destino O poder de rodar, sem destino Sem destino O meu destino Vamos ajudar, sem destino Essa força que tem O poder de rodar, sem destino O poder de rodar, sem destino O poder de rodar, sem destino